O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, desde o anúncio da pandemia provocada pela Covid-19, adotou o regime especial de teletrabalho. Membros e servidores da instituição vêm realizando suas atividades de casa graças à utilização dos mais avançados recursos de tecnologia da informação. O MPRJ não para. Na ouvidoria do MPRJ, os resultados com os atendimentos foram contabilizados em um balanço estatístico de 16 a 1º de abril. Foram 2.014 registros no período de um total de 8.532 comunicações recebidas no trimestre. Após um período de atendimento exclusivamente pelo formulário eletrônico, a ouvidoria voltou a receber denúncias pelo telefone 127, a partir de 5 de maio. E adquiriu ainda um novo canal de comunicação, o número de WhatsApp 21 99 366 3100. O cidadão pode fazer ligações e enviar mensagens de texto. O serviço de atendimento aos telefonemas está disponível nos dias úteis das 10 às 16 horas. O que nós queremos com isso é permitir que aquela manifestação trazida ao MPRJ tenha substância para que possa ser tratada como uma notícia de fato pelo promotor de justiça com atribuição. A ouvidoria do Ministério Público recebe a denúncia anônima, mas há uma orientação de nossa parte para que o cidadão se identifique. Se ele não quer que seus dados sejam, no curso da investigação, expostos, ele pede o sigilo dos dados, o que é perfeitamente possível e totalmente respeitado pela nossa instituição. O trabalho das promotorias de justiça segue em ritmo acelerado. Até o dia 20 de maio, o MPRJ emitiu 408 recomendações, instaurou 1.445 procedimentos investigativos, apresentou 4.269 denúncias criminais e propôs 290 ações civis públicas. Mesmo durante o período de pandemia, a instituição realizou diversas operações para proteger o patrimônio público e os direitos dos cidadãos fluminenses contra empresas que teriam fraudado o processo licitatório no Hospital Universitário Pedro Ernesto para cumprir cinco mandados de prisão e 68 de busca e apreensão contra uma organização criminosa de milícia acusada de lavagem de dinheiro, para prender policiais militares por corrupção e organização criminosa, contra acusados de integrar uma organização criminosa voltada a obter vantagens em contratos emergenciais e para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa que desviou mais de R$ 3 milhões dos cofres públicos em compras superfaturadas na área da saúde do Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa por videoconferência, os promotores de justiça do GAEC, Eduardo Santos Carvalho e Silvio Ferreira, falaram sobre o caso. É o ponto que une, na verdade, as duas investigações ao envolvimento de organizações sociais, em particular as organizações sociais Instituto Data Rio e Instituto NIR Saúde, que foram as duas OS em relação às quais houve cumprimento de mandado de busca e apreensão hoje, tanto determinado pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal. E também o controlador de ambas essas organizações sociais, que é o São Luiz Roberto Martins, também é alvo de ambas as investigações. Em ambos os processos houve deferimento de mandados de busca e apreensão em relação ao Luiz Roberto Martins e na Justiça Estadual, ou seja, na nossa investigação, também foi requerida a prisão do Luiz Roberto Martins, que foi efetivamente cumprida hoje. O setor de comunicação social do MPRJ é responsável por aproximar a instituição da população, dando publicidade ao trabalho realizado por seus membros e servidores. No portal do MPRJ na internet, é possível acompanhar como vem sendo combatidas irregularidades na prestação de serviços públicos, com destaque para o trabalho da Força-Tarefa de Atuação Integrada na fiscalização das ações estaduais e municipais de enfrentamento à Covid-19, FT-COVID-MPRJ. Também, pelas redes sociais da instituição, o cidadão tem acesso a informações sobre o trabalho de promotores e procuradores de justiça do MPRJ. Outro setor do MPRJ que não para são seus órgãos colegiados que, semanalmente, vem realizando reuniões semipresenciais, dando posse a novos promotores de justiça substitutos, aprovados no 35º concurso de ingresso na classe inicial da carreira. Até o momento, durante esse período de quarentena, já foi dada posse a 10 promotores de justiça substitutos. Como guardião dos direitos da sociedade fluminense, o MPRJ continua exercendo sua missão constitucional nesses tempos de pandemia. O MPRJ não para.